O rei Jorge II da Inglaterra viveu em 1743 e ele foi ao teatro Covenant Garden em Londres e ouviu pela primeira vez o Messias de Händel apresentado ali. E o rei assistiu. E quando ele ouviu o coro do Aleluia e ouviu as palavras Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Aleluia, Aleluia, ele vai reinar por toda a eternidade, o rei se levantou e toda a audiência se levantou e o rei disse como posso ficar sentado na presença daquele que é o rei dos reis? E desde aquele momento as pessoas têm se levantado. Que dia vai ser quando Cristo quer a nossa vida voltar? Então você vai aparecer com ele em glória. Se ele voltar, antes de eu morrer vou procurar meu pai e minha mãe porque estará com ele, voltando com ele em glória. Mas algumas pessoas dizem que se você crê nisso então não está interessado nos problemas deste mundo. É só ficar esperando por Jesus. Mas não é isso que ele ensina. Ele disse, trabalhe, ocupe-se. Tem sido minha experiência que aqueles que creem na segunda vinda de Cristo são os mais ativos, mais fortes, mais zelosos e também os mais dedicados. Somente nas epístolas podemos encontrar 22 passagens que falam de pureza, paciência, serviço e boas obras à luz da vinda de Cristo. Sim, o rei vai voltar. E durante esta conferência temos ouvido o clamor do mundo. Este é o mundo que clama, clama por liberdade, clama por integridade, clama por liberação. Joel diz que multidões estão no vale da decisão porque o dia do Senhor se aproxima. E até Jesus voltar, devemos obedecer a grande comissão. A Seara, na verdade, é abundante, mas os obreiros são poucos. Orai, portanto, que o Senhor da Seara mande trabalhadores para a sua Seara. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Vamos levar pessoas a invocar o nome do Senhor em todo o mundo. Quero fazê-los uma pergunta. Eu creio que há pessoas aqui hoje, vocês vieram aqui a esta conferência e não têm certeza qual é o seu relacionamento com Cristo. Você não tem certeza se realmente é salvo. Tem algumas dúvidas a respeito? Não saia deste recinto aqui hoje sem resolver isso. Tenha certeza. Conheci muitos pastores e conheci muitos evangelistas que no fundo do seu coração não tinham certeza de seu relacionamento com Cristo. E há alguns aqui. Quero fazê-los esta pergunta. O que você faria se soubesse que Cristo vai voltar em um minuto e fosse o único a saber disso? Você cairia de joelhos clamando por misericórdia, compreendendo que nunca realmente o conheceu? Imagine que fosse 45 segundos e há muitas pessoas a quem você deixou de testemunhar e o sangue delas está em suas mãos. Ou se você fosse o único a saber que Cristo vai voltar em 30 segundos, você correria pelas ruas gritando a plenos pulmões, Jesus está voltando, arrependo se creiam, arrependo se creiam. Ou se tivesse 20 segundos e compreendesse que não viveu uma vida santa, não está pronto para encontrar a Cristo e você está desesperado. 10 segundos. 9 8 7 5 4 2 1 E não está preparado. Você pode se preparar hoje. Vai chegar o dia quando todos os nossos sonhos e esperanças se realizarão e Deus vai limpar as lágrimas de todos os olhos e não haverá mais morte nem tristeza nem pranto nem haverá mais dor porque todas as coisas velhas terão passado. Sim, vou encontrar você no céu se você conhece a Cristo. Vou ver você no céu e sei que vou para lá. Nunca tive dúvida a respeito. Sabe por quê? Porque se minha salvação dependesse de Billy Graham eu estaria perdido. mas depende do Senhor Jesus Cristo e do que Ele fez na cruz e da sua ressurreição. Tudo está nele porque pela graça somos salvos mediante a fé e isso não vem de vós é um dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie. Se você conseguisse salvar a si mesmo você andaria pelo céu dizendo vejam consegui chegar aqui sem a ajuda de ninguém. mas o que você tem que fazer é chegar diante de Deus e dizer Deus tem misericórdia de mim vem até a cruz a graça de Deus vai alcançar você não importa onde você esteja. Ouvi a história de dois rapazes numa universidade e no quarto ao lado havia um jovem que era rádio amador. Você sabe o que é um rádio amador? Acho que sim muitos aqui provavelmente fazem isso. você tem um rádio que pode ser operário da sua própria casa e você pode falar com pessoas em todo o mundo. Então esses jovens conectaram alguns fios a aquele aparelho de rádio. E na noite seguinte anunciaram com um tom de voz muito profissional que a América estava sendo atacada e o país todo provavelmente seria destruído em menos de uma hora. E aquele rádio amador ouviu aquilo no seu aparelho e ele acreditou e saiu correndo e gritando a plenos pulmões preparem-se vamos preparem-se nós vamos ser destruídos em uma hora. E sem os seus sapatos vestido apenas com um short ele correu até o dormitório das meninas e gritou em alta voz preparem-se o mundo vai acabar para nós em menos de uma hora. E uma jovem abriu a janela e perguntou você realmente crê nisso? Ele disse sim ela disse bem se você crê eu também creio eles foram e acordaram o Deão da universidade e o Deão acreditou então ele acordou o presidente da universidade e ele acreditou e quando faltavam cerca de 20 minutos para a hora marcada eles estavam todos orando porque aquele jovem estava disposto a ser ridicularizado para comunicar a mensagem porque um homem creu ele conseguiu ele conseguiu convencer toda uma universidade ele acreditou naquela mensagem falsa milhões hoje estão crendo em mensagens falsas nós temos a mensagem verdadeira a palavra de Deus o evangelho de Jesus Cristo mas nós cremos nele acreditamos nele antes de regressar para casa seu primeiro passo deveria ser rededicação e consagração quando D.L. Moody visitou a Inglaterra ele conheceu R. Varley um açougueiro convertido um dia Varley lhe disse Moody o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Jesus Cristo e Moody pensou naquilo por um momento então se levantou e disse pela graça de Deus vou ser esse homem você vai dizer isso de Uganda você vai dizer isso das Ilhas Salomão você que é da Austrália vai dizer isso vou ser o homem de Deus para meu país vou ser o homem de Deus para minha vila para minha cidade onde eu moro vou me entregar totalmente ao Senhor você já fez isso vou pedir que todos curvem a cabeça em oração eu vou pedir que todos eu vou pedir que todos eu vou pedir que todos